Noite de ontem, em Ipumirim, um taxista foi vítima de assalto. Ele foi esfaqueado. Olha, ele tomou uma facada no pescoço, que por pouco não tirou a vida desse trabalhador. Na ocorrência, na confusão, ele até tentou jogar o táxi contra uma carreta. Mas quem vai explicar esse caso de polícia é o Petri. Taxista não é fácil, né, ô Petri? Sai para trabalhar e nunca sabe quem vai colocar dentro do carro para garantir o pão de cada dia. É um risco eminente, hein? Diga lá. Pois é, Eduardo. Sabe a hora que sai de casa, mas não sabe a hora que volta. E no meio do caminho acontece uma situação como essa. Por exemplo, o que aconteceu em Ipumirim ontem, seis horas da noite, dois homens, já conhecidos do taxista, abordaram ele, pediram uma carona e aí, no meio do caminho, ameaçaram ele com uma faca, pediram para ele fazer o retorno, já na entrada ali no bairro Bom Jesus, em Ipumirim, pediram para ele entrar numa estrada geral. Pois bem, o taxista viu que a situação ali já estava meio complicada, tentou jogar o carro contra um caminhão e, por fim, tentou abandonar o veículo, saindo pela porta do motorista. Quando foi golpeado uma dessas facas, um desses golpes, como você mesmo disse, passou perto da artéria por pouco, não foi fatal esse golpe. E ele conseguiu, então, fugir. Também conseguiu se desvencilhar, tentando tirar a faca de qualquer jeito, mas, enfim, foi atendido pelo corpo de bombeiros voluntários ali de Ipumirim, foi levado ao Hospital São Camilo. A polícia também fez diligências para encontrar essas duas pessoas. Um deles morador de Ipumirim, outro é de outro estado, mas reside ali no município. E, até o momento, a polícia militar ainda não encontrou estes dois supostos agressores deste taxista. Eduardo Prado. Obrigado, obrigado. Mas, como ele já conhece, pelo menos foi o que eu li na ocorrência, como ele já conhece os dois indivíduos, e, inclusive, já fez outras corridas, eu teria informação que um é de Ipumirim e o outro é de fora, mas moraria alguns meses em Ipumirim. Então, pela polícia, preliminarmente, os dois autores estariam previamente identificados. Agora, a investigação da Polícia Civil, que já entra com uma tentativa de latrocínio, né, devido aos ferimentos, investigar esse caso.